Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, que bom dia, boa noite. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Estas outras notícias de capa de um dia, você não sabia, junto com algumas notícias no site Info Chico e com a viajante de mim. Hoje tem seu Coringa, da príncipe da coleção Arte do Dia, na semana passada dos pobres. Hoje tem seu meu dois, da coleção Arte do Dia, seu jornal Dia dos Pratos. O Jornal André Amorim começa a dar. Estas outras notícias, você vai saber mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Noteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Noterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Técnicas de Estudo Jack Bauer Resolve tudo em 24 horas. Afinal, para que se matar o semestre inteiro sendo o que dá para estudar tudo em 24 horas? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Chega de violência no futebol Tolerância zero Torcedores presos vão para a Bangu A covardia das torcedoras organizadas trombou ontem com a bravoa de três mulheres Depois de pedir a proibição da Jovem Flá nos estádios A chefe da polícia, Marta Rocha, deu ordem Não podemos tolerar A delegada Cristiane Carvalho autuou com um quadrilho E mandou para o presídio os 21 Dayane Flu Que agrediram dois rascainhos A mãe de uma arrestor chamou o grupo de facção criminosa e denunciou Eles saem de casa com o propósito de matar Detalhes na página 3 do dia Na página 20 da Sessão País Lula declara ao Jornal Americano que o Mensalão não existiu Na página 17 da Sessão Eleições 2012 Dilma já chamou o Sérgio Cabral Filho para o Ministério Conta Pesão Na página 22 da Sessão Economia Concurso do TRT do Rio Terá salários iniciais de 4 mil a 8 mil reais Entre as páginas 4 e 9 no Caderno Ataque Flamengo e Botafogo ficam no 0 a 0 Vasco cai para a quarta posição Na página 5 da Sessão Ataque Ronaldinho paga 3 mil reais a cada mulher Para baladas em casa Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro É de congelar Caioca O dia mede a temperatura do novo trem do metrô 19,4 graus Na página 11 da Sessão Rio de Janeiro Grupo de Acesso e Escolas Mirim Terão Cidade do Samba 2 Na Sessão dia D Nas páginas 36 e 37 do dia Ele não usa camisinha Tá ligado? Mr. Catra com 6 mulheres e 21 filhos Diz que usar preservativo é fornicação Ele cobra 30 mil reais por show Quer dizer, é o preço de um carro, né? Eita E agora as notícias do site Ovo Chico A Fazenda Nicole é eliminada Felipe, Léo e Viviane estão na final Grande final acontece na próxima quarta-feira Dia 29 Um dos participantes mais marcantes da quinta edição do Elite Deu a Deus a chance de conquistar o prêmio de 2 milhões de reais Neste domingo, dia 26 Nicole Baus foi eliminada da Fazenda Com 69% do esforço A modelo que com certeza foi uma das protagonistas desta edição Viu sua principal antagonista dentro do jogo se classificar a final Mas aceitou a eliminação e deu um abraço a Viviane após o anúncio As duas protagonizaram as cenas mais quentes do programa Com direito a brilhas históricas E também momentos de estreita amizade O destino do jogo quis que Viviane e Nicole se encontrassem justamente na última roça E Viviane e Aú já acabou levando a melhor nessa disputa Que definitivamente marcou demais o programa Na final, na próxima quarta-feira, dia 29 Felipe, Léo e Viviane disputam a preferência do público E um deles vai sair da Fazenda, milionário Claudio Rani e Rodrigo Simas estão na grande final do quadro Dança dos Famosos Após a eliminação de Barba a Paz Os dois atores disputam a finalíssima O baladão sertanejo embalou os passos de Barba a Paz Claudio Rana e Rodrigo Simas No Dança dos Famosos neste domingo Sob os olhares atentos do juiz formado por Fátima Bernardes Matheus Solano, Regina Martelli Ana Cláudia Míchel e Silvio Barcelos Os três deram verdadeiro show no palco do Domingão Faustão Barba a Paz demonstrou mais nervosismo Acabou recebendo a menor média, deixando a competição E deixando a competição Com isso, Claudio Rani e Rodrigo Simas estão na grande final Ao som de Zezé de Camargo e Luciano Rodrigo e Raquel mostram ainda mais o entrosamento Em uma animada apresentação Já rolou briga Mas como acontece, isso é porque o entrosamento está acontecendo Admitiu o ator Claudio Rani e Patrick Carvalho abusaram do figurino Durante a coreografia Ao som de Leandro e Leonardo Eles arriscaram alguns passos difíceis E receberam bastantes elogios Tanto do artístico como do elenco Barba a Paz e Maurice Vessel também foram bem Porém, alguns errinhos com os chapéus Deixaram nervosos e comprometeram a apresentação Morena diz que Xuxa Ou melhor, Morena Xuxa diz que mudou para realizar os sonhos de sua mãe Dona Alda Meneghel sempre quis que um dos seus filhos fosse moreno Foi mais de uma hora de atraso Mas ninguém se importou Xuxa surgiu o Lindo e Morena Não Lindo e Morena Na noite de quarta-feira, dia 22 Diante de repórteres, fotógrafos e executivos A coleção, marca de cosméticos Que conseguiu a proeza de deixar a Eterna Lua Com um novo look Este é o sonho da minha mãe Ela dizia que só ia ser filho louco E se ouvindo a dizer que sonhava em ter um filho moreno Para se conhecer com ela Achei que este é o momento de fazer essa homenagem E eles caíram a ela Diz Xuxa A apresentadora disse ainda que adorou a mudança E pretende usar outras vezes Eu tinha feito reflexo há 30 anos Usava camomila E quando me deparei com a colestão Eles garantiam que meu cabelo ia ficar mais bonito e saudável Depois dessas 6 semanas Quem sabe eu fico ruiva Eu gostei Me aguardo Na infância Eu queria ser a banca de neve Com os cabelos bem presos Com os passarinhos atrás de mim É bom demais Se pudesse Ficaria diferente sempre Desta cor O pomposo cachê de 2 milhões de reais Não foi confirmado pela premiadora Mas ela garantiu que o valor recebido Seria doado inteiramente Para sua fundação em Guarantiba Na zona oeste do Rio de Janeiro Xuxa confessou que levou um susto Ao se deparar com o espelho Mas ela costuma um rápido Garantiu Xuxa disse assim Espero que os meus fãs entendam Apesar de estar animada Com a transformação em morena Exibida na noite desta quarta-feira Dia 22 No hotel Winson Barra Na zona oeste do Rio de Janeiro Xuxa não deixou de pensar A preocupação dos seus fatos Serão seis semanas Tem coisas contratuais Pelas quais tenho de voltar a ser loura de novo Mas mudar é bom Eu não me aguento com a mesma cara Que gerais pessoas Não sei como meu público vai reagir Sempre vai ter alguém Sempre vai ter quem faz alguma coisa Mas espero que eles entendam Que é um respiro Disse a ex-loura A opinião de Sasha Xuxa contou ainda Que Sasha aprovou a mudança Ontem e anteontem Fiquei de peruca em casa Para acostumar Hoje ela veio de Sasha Xuxa Quando a Bíblia disse Mãe você está morena mesmo Você falou que ia fazer e fez De peruca eu não gostei muito não Mas assim ficou meio legal Ou melhor Mas assim ficou legal Eu adorei a reação dela Contou Rainha dos baixinhos Mudou o look E ficou morena E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim De surpresa Danilo Gentili Beija Luciana Gimenez na boca Por essa Luciana Gimenez não esperava Na noite de quarta-feira Dia 22 Danilo Gentili Retribuiu a visita Da apresentadora Em seu programa Agora é tarde Da Band O apresentador e o humorista Foi entrevistado de Luciana No super pop da Rede TV Em um dado momento Danilo em meio a entrevista Bem-movada com Luciana Diz que ela era uma das mulheres Que ele ainda não havia beijado Sem perder o humor Luciana desconversou Afinal ela é casada Com os lãos da Rede TV Marcelo de Carvalho Diante da existência do convidado Ela levantou da cadeira E ofereceu-lhe o rosto Para que ele a beijasse Foi aí que inesperadamente Danilo em um gesto rápido Tascou um selinho Na boca da apresentadora Luciana sempre em tom de brincadeira Diz que Danilo ia ver O que lhe aconteceria Referindo-se a folha do marido Ainda se divertindo com a situação Ela limpou a boca E disse que não queria pegar sapinho Muito bem Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Moinha Edição 2073 De hoje Opa De hoje Fica com a equipe Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê com a equipe Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura hoje É nunca o motivo Assim é Ainda pode sai Ainda sim Ainda sim Ainda sim Ainda sim Ainda sim Ainda sim A CIDADE NO BRASIL